e muito bom dia meninas muito bom dia meninos tudo bom pessoal graças a deus né esperamos que sim porque se tudo tá bem né tudo vai bem graças a deus né e se você tiver passando por aqui caiu aqui nesse vídeo já te convido a se inscrever deixar o seu comentário que vai me ajudar muito pessoal recuperei minha grapete aí agora eu vou falar para vocês como que eu recuperei gente não tinha aonde pôr mais nada de coxonilha essa menina tava tão doente mas tão doente eu pensei eu vou perder ela né que não tinha mais gente não tinha onde colocar mais nada talvez isso daqui daqui não teve jeito volta aqui morreu mesmo mas olha aqui gente ó brotinho novo 1 2 3 brotinho novo então é bom a gente passar essas dicas é para as pessoas porque às vezes tem gente que perde né e fala meu deus porque que eu perdi né foi descuido meu não foi não gente não é descuido não é descuido sabe por quê porque o fungo quando ele vai vir ele não avisa para você muito menos para orquídea ele quer instalar na orquídea ele quer instalar numa folha e assim foi gente mas pensa no trabalho que deu essas folhas aqui gente elas estavam assim branca ó tinha coxonilha tinha bichinho que eu nunca tinha visto na minha vida aí eu falei ei meu pai que que eu vou fazer e eu não queria perder ela né e já tem uns uns três já tem uns dois três anos que ela não tava florindo comigo aí o que que eu fiz sabe aquela minha misturinha lá que eu faço com óleo detergente água eu comecei borrifar gente eu comecei borrifar eu pensei já que eu vou perder eu vou borrifar todos os dias eu não tinha outra saída não tinha aí eu ia borrifava 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 que atrás tudo e deixava daí uma meia hora eu ia lá limpava o que dava o que não dava eu deixava parece que no outro dia aumentava mais eu falei meu Deus vou perder mesmo Oi e às vezes as pessoas vê a orquídea assim né aí ela vai falar meu Deus eu tô perdendo o que que eu que eu faço não tem recurso tem jeito é tudo com calma pessoal tudo na vida com paciência com calma dedicação a gente consegue só não consegue quando a orquídea tá predestinada mesmo a morrer é igual a gente então aí não tem jeito aí depois eu comecei passar uma vez por semana mas só que aquele negócio negócio né gente eu pegava assim ó pedacinho de algodão ia lá embaixo puxava limpava aí aqui dentro assim ó tinha eu jogava lá dentro e deixava daqui a pouco pegava um palitinho bem devagarinho ia mexendo 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 olha para mim recuperar essa orquídea foi mais de um mês eu já tinha até dado por vencida eu falei quer saber se você não quer viver então vai ficar aí essa parte aqui morreu toda morreu tudo gente olha só que eu falo que eu falo aqui no meu vídeo não falo para vocês falo meus vídeos né o sol da manhã ele é vitamina para todo mundo todo mundo sabe disso principalmente para gente né o sol da manhã é vida é saúde aí eu pensei se o sol da manhã é bom então eu vou colocar ela no sol olha os brotinho gente pessoal comecei deixar ela no sol da manhã todo dia não tirei ela não tirei ela nem um dia eu vou mostrar para vocês aonde ela fica e ela fica aqui gente ó esse aqui é o lugar dela ela fica nesse lugar aqui ó nossa gente mas os passarinhos aqui na nossa região é a benção né olha isso então ela fica nesse lugar aqui e aqui pega todo o sol da manhã é que hoje tá 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 meio né é também o fosco tempo ela fica aqui ela não sai então aquela pega todo o sol da manhã até onze e meia meio dia então aí é que eu falo né a gente tem que pensar como se fosse no caso aqui uma orquídea olha a coloração dessas folhas aí deixei fiz mais trouxinha de adubo ó tem duas ali tá vendo ó essa daqui é mais antiga essa daqui acho que até já acabou agora essa nova que eu fiz coloquei bem lá dentro esse aqui como eu falei para vocês ó foi uma perca muito grande não consegui recuperar não consegui batalhei mas não consegui mas mesmo assim eu não tirei porque isso daqui vira tudo substrato né e quando eu fui olhar eu falei meu Deus né que Deus bom olha gente começou a florir mais de três anos que ela não me dava e agora com vocês eu olhando aqui ó olha aqui mais um cachinho aqui olha que coisa boa gente olha que coisa boa olha como que tá forte esta haste aqui ó olha lá dentro ó tá vindo mais broto e aqui eu deixei olha só gente isso aqui virou um frescor para ela muito grande e ela esse daqui fica virado para lá para o sol né então eu não sei se eu a aveia que eu acho que ela é muito até um frescor grande né aí eu deixei começou a sair essa veca aqui ó olha só gente cobriu tudo aqui ó aí eu deixei falei bom eu acho que vai ajudar né deixei olha isso gente o resultado ó olha de cima assim olha que coisa bonita que coisa bonita então se eu não tivesse dedicado assim algumas horas no começo algumas horas depois alguns minutos né do meu tempo eu teria perdido ela com certeza teria perdido ela aí agora eu não sei o que eu faço porque ó aqui já tá cheio né mas eu vou ver se eu tiro ela daqui dou uma limpada aqui e só trago ela um pouco para cá né ou no meio porque aqui tá nascendo vários brotinhos ó gente mas olha o carinho né gente ó brotinho todo mundo gosta de um carinho né gente todo mundo tá vendo as plantas não é diferente as plantas não é diferente e olha só que bacana se vasa que foi furado eu que furei bastante mas aí né é que eu pergunto para vocês né como vale a pena né gente como vale a pena você conseguir salvar uma planta né olha isso que bacana ó ela tá linda linda gente linda e me dando flores e essas flores sabe o que que é é gratidão acho que ela pensa assim né é você cuidou de mim né não me deixou morrer então agora eu vou te recompensar com essas flores coisas lindas é isso gente é isso a planta é viva né olha que coisa linda pessoal fiquem todos com deus um beijo até qualquer hora e aí e aí e aí